Ora boas pessoal, daqui é o Chuminho e estamos aqui a sacar o Devastation e antes de começarmos a jogar quero-vos dizer que os passarinhos estão de volta o podcast ainda não está mas o site já está up e o que é que temos no site? No site temos as notícias que a gente vai copiando dos outros sites temos os gaming memes que as vezes encontramos aqui umas imagens bacanas e emitemos lá é onde temos os vídeos do Dominator's Crew e algumas notícias para os Dominator's Crew temos a parte do cosplay que é uma parte que eu adoro que é onde o pessoal se veste como caracteres do jogo, como personagens do jogo temos uma parte também que é o Chumbinho tem dias que as vezes acontece qualquer coisa engraçada no dia e eu anoto ai, isto é um bocadinho personal, agora estava a falar pessoal temos mais aqui parcerias temos riso que há outras coisas que não tem nada a ver com gaming memes mas também temos e temos vamos voltar com o podcast o podcast é que é o nosso o nosso trunfo pronto, enquanto isto grava grava não, enquanto isto pia vamos ver aqui umas coisas games with gold vocês já devem saber que o Hitman vai ser de borla e é um grande jogo games with gold o que é que temos aqui mais nos jogos este jogo deve ser bacana multiplayer grades o que é que isto tem a ver para o GTA ah os season pass season pass por acaso para o ghost está brutal estou a gostar mais do jogo ao principio não gostava tanto mas 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 agora estou a adorar vou chegar a ver aqui aqui Chumbinho tem dias games with gold outra vez Trails Fusion não sei se vai sair para esta Minecraft new gaming update Skydive Devistation está feito o download Dark Souls também é um jogo que eu quero ver se arranjo o Arkham Origins recomendo mas acabei por o vender The business update que é esse deve haver aqui um update deixa-me ver aqui quanto é que custa ou se é de borla está fixe ah é free é o que é o que o o GTA tem de bom isto 50 e tal coisas Thrill Seekers Vestre New Vestre Airplane ok ok então vamos lá ver o que é que há aqui enquanto isto quanto é que há isto? 50 e tal mas vamos já passar ao o nosso ao que a gente quer a minha a minha console ah era eu que estava fazendo mal a minha console ainda é das primeiras os primeiros modelos já tem a HDMI mas mas ainda é aquela branca tem um disco rígido de 120 GB porque comprei os 120 GB da parte porque quando veio vinha com 60 e agora há uma noticia que é Ed Frys explica como a Xbox One pode bater a PS4 o criador da Xbox diz que tem os tem os melhores jogos exclusivos no momento e serviços o que é isto? murder souls vamos lá aqui o novo DLC The Last of Us é um modo de dificuldade este está quase a chegar diz o diretor do jogo no twitter o criador da Xbox não acredita que a realidade virtual vá apelar as massas? eu acho que também não porque deve ser um uma cena muito cara um material muito caro Fire TV é a console da Amazon 99 dólares oh já mudou a música vamos começar vamos começar a ter aqui a cena do Alien que vai vamos arranjar aí um grupinho bacano aqui os Complexity Devastation já está ali pá vamos meter aqui tem 180 e tal players vou escolher para as ruinas como sabem o gajo não conhece bem os mapas vai vai ser complicado hum 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 será que? não tem não tem o último não mexer aqui ainda não tem o game found tá bonito não tem o último não mexer aqui ainda não tem o game found não tem o game found então então minha console freezou ou que? mas foi freezou a console ah já está kill conforme time de badmatch mas este peço de ser fixe collision no game found vai lá vai lá sempre vamos vamos jogar aqui no unhurted esse é o primeiro mapa kill conforme credo pá mas comecem a visitar os passarinhos pá www.ospassarinhos.com eu vou metendo lá sempre sempre qualquer coisita engraçada pá minha parte favorita no momento ainda é o cosplay temos lá a jessica negri temos lá a maridol temos lá aquelas gente gente bonita então vamos lá ver aqui o que é que isto isto pode ser vamos lá tempo de trabalhar soldados temos aqui a a escavadora aqui não se pode ir é confusão o que é isto? ai não sei que por onde é que é de ir? será que dá para andar por aqui? olha dá dá para ir por aqui isto faz-me lembrar o dome olha isto nasceu aqui e bateu-me logo credo é pa confusão pelo menos neste modo é um confusão que nem sei onde é que eles andam ai não morre é imortal é imortal é imortal é é é é é é Atenção confirmada. Enfimado. Enfimado em SADCOM. Confirma confirmado. Confirma confirmado. Estamos na frente. SADCOM. Link. Enfimado. SADCOM. Confirma confirmado. Enfimado em SADCOM. Insemio. Enfimado. Enfimado! Enfimado em SADCOM, chegando. Selecido. Terminado. Estamos na carreira. Passagem de saúde de inimigo. Estamos na carreira. O helicóptero está atrás de mim. Vamos bater ai. Vai para o que caralhos. Enfimidos inimigos. Jil confirmado. Enfimidos inimigos. 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 Que é isto meu. Nasço aqui já com este cabrão de merda. Ai po. Olha, uma cagada aqui para ti. Enfimidos inimigos. Jil confirmado. Jil confirmado. Ae ae, és noob Tô noob, tu és Tô noob, tu és Tô noob Isto parece ser fixe este mapa Lá em cima Perdemos Pá não fiquei negativo Este mapa é um bocadinho confuso Ae Pequeno Tem lá muitas ruas mas tem lá Pequenino Pequenino Chega a ver agora outro Essa é uma mapinha legal Ae 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 Que um personagem Ae 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 Pá não Ae 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 Panama quer jogar. F***ing gay. F*** confirmado. A hora de trabalhar soldados. Concordo. F***. 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 Atenção confirmada. 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 коп running home. Atenção confirmada. Oprarpetu, da todo. Irm. Banco��, a deck. Atenção confirmada. Oh! Eu tenho um movimento na Lua da Lua! Veja! Eu acho que são apenas 3 deles. Kill confirmado. Atenção de fogo! Atenção de fogo! Estou espalhado. Não vou rever a ligação. Eu fui eu que folhei.. Ah mas é que os homens всю-me dão és dois tiros meu. Dois tiros. Não sei o quê que eu vou fazer. O que é que esta fatal está no lugar? Kill confirmado O que é que esta fatal está fechada? Enfim de inimigos! Olhe para isto. Reparem bem nisto. Reparem bem nisto. Isto é o Call of Duty. Ai para o caralho. Lugado de merda. Lugado de merda. Lugado de merda. Isto não pode acontecer de novo. Lugado de merda. Os homens não jogam nada. Matam com o vento. Estamos aqui a experimentar os novos mapas. Lugado de merda. Vamos começar aqui o do... Já estou no últimos Prestige. E... Amazon Game Studios. Vejam o que é. AGS. Prepara para a Fire. Teaser video. Vou meter este... Esta... Esta notícia. Lá na... Os passarinhos. Para vocês verem. Oh. Isto está tudo fudido. Não sei porque é que ainda continuem neste lobby. Mas prontos. Isto também é por causa do mapa estar assim. Está a correr bem. Está a escolher os... Logo todos. E... Será mais engraçado assim. Agora... Team Deadmatch. Estes gajos tem que já ter jogado nesta merda porque... Ai... Pouqueira. Se faz a orro. Estamos na frente. Estamos na frente. Antes. Estesresidentes. Não estão trocar-nos. Não estão tentando. Continua-nos. Lá no буду. działa wasp. Espero que vão atingir. A situação do Predador. Tinha que ser aqui o Ciente. A disparar um... É só M-Tars. O problema neste jogo é só M-Tars. E viu-se no... No Call of Duty Championship. Como é que era? Era só M-Tars. Mas isto está muito fixe. Está muito fixe. Estou a dar tiros só depois é que aparece. Sim, Sniper. Na parte superior. Boa, cara. Boa. Ao esquerdo. Boa, atrás dele. Ao esquerdo. Ao esquerdo. Ao esquerdo. Ao esquerdo. Estamos ganhando esta luta! Vamos lá. Ai meu canário. Se inscreva no canal. Não há hipóteses, não há hipóteses. Não há hipóteses, mas este mapa é muito bacana. Vamos ver se já está na próxima, se vamos chegar mesmo aos outros mapas. Acho que é este só, só falta este. Aqui é o Bear Moth. E depois deste conseguimos aqui o trailer. Não é o trailer, mas a amostragem dos 4 mapas. Até agora o que eu gostei mais, no momento foi este o último que a gente jogou. Vamos ver este. São mapas muito, muito rápidos. Este é o survival of the city. Vamos ver se para a semana já vem o primeiro episódio do ano do podcast dos passarinhos. Aqui eu e o Diogo vamos partir aquela cena toda. Então vá, Team Deathmatch, vamos lá aqui. Para o último jogo. Team Deathmatch. Vamos ver aqui a cena. O mapa está muito fixe. Quase que me matava. Está lá em cima. E depois é porcos, só porcos aqui. Vá, faz a O quebrão. Como é que eles nascem logo aqui? Vamos lá para fazer a O. Vamos lá para fazer a O. Esqueçam que isto é a primeira vez que estou a jogar os mapas. Reloadando. Estamos na lead. Porco. Estes atras. As estrelas nascem de um City. As estrelas nascem... E два... ... Resende nos sítios. As estrelas se atacaram. Estamos na carreira! Nós perdemos a carreira! Está fixe! Lá veio o normal, o decente! O decente tinha que vir! Nós perdemos a carreira! Estamos na carreira! Nós ganhamos esta carreira! Nós ganhamos esta carreira! Vamos lá! Enemys Atcom, espada! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Atenção de fogo! Objetivo falado! Siga-se! Regrupá-lo! Isto tem que ser muito bem treinado Como jogar Até a próprias armas não fazem... Não fazem sentido Acho que a gente costuma jogar Não tão a fazer sentido Mas ao menos não fiquei negativo, como diz o outro Não faço das esportes Mas pronto O que é? A tombstone Oh, gente Nós estamos esperando por você Você? Onde estou? Não onde? Quando? É como... Seem through a window To the past Talvez Talvez Estás olhando na direção Muito fixe! Muito fixe! Deixa-me só ver agora aqui... Por que não quero ver... O que é? O que é? O Archer estava Estava escondendo espécipes Dois da zona de quarentena O programa de noite Estava continuando em segredo Estão vindo para mim Encontre o Archer Destrua a noite Muito bom, muito bom! Já agora também vou ver o primeiro O primeiro não aparece nada Pronto, está fixe Epa aí concluímos aqui o episódio Tá bem pessoal? Vão lá aos passarinhos, por favor Muita um like, favorito Aquelas coisas que todos os youtubers pedem Pá aí a gente não é para dinheiro É só mesmo para... Para continuarmos Está bem? Abraço!